Beleza pessoal, voltando aqui hoje no servicinho, só posso dar uma vez, vai que deixe aquele like lá, que se inscreva no canal, compartilha aí, é aquela força pra gente, estamos crescendo devagarzinho, não é só rebaixar o carro, tá, pegar com aquela roda legal, vai rebaixar o carro, faz com a direita, vai num cara que mexe com roda, com suspensão, viu o servo parafuso, tá sendo usado no seu carro, fala o que aconteceu nesse carro aqui ó, com a frente, o servo foi feito, resumindo, a roda que escapou na rodovia, deu diferente de um guarda e reio, olha os parafusos que estava usando, eu tirei um parafuso de cada roda, para colocar a roda de volta no carro dele ó, nenhum parafuso ó, caso, todas as medidas diferentes ó, nenhum parafuso é compatível com o carro dele, na roda dele, o que a gente vai fazer aqui nesse carro aqui, foi feito esse fecho mal feito, na lataria desse carro, a gente vai refazer, a parte traseira, infelizmente a gente não vai fazer, a gente não quer refazer, fazer só a dianteira, fazer a dianteira, a traseira, a gente vai refazer o que está, tá, dá uma olhadinha no carro aí, olha os parafusos, aqui no chão fica mais fácil para ver, esse parafuso aqui ó, eu tirei um de cada roda, tá, que essa roda aqui não tinha, eu tirei um de cada roda, nenhum deles é compatível, então o cara colocou uma roda 17 no carro, mas não teve coragem de trocar o parafuso ó, o que aconteceu, o que aconteceu, a roda escapou, na rodovia, ó o servicinho que ficou, na dianteira dele, daí o cara coloca uma roda, rebaixa o carro, mas não teve coragem de trocar o parafuso do carro, a gente vai fazer o que nesse carro, a gente vai trocar a longarina, a gente vai trocar a longarina desse carro, refazer esse serviço aqui ó, foi como um serviço mal feito, o cara que fez carro aqui, matou esse carro aqui no desenho, ele fez uma borda aqui no palho, acabou matando a traseira, como que está feia, só que a traseira ele não vai mexer por enquanto, só na dianteira, e tudo com esse aqui ó, fazer um parafuso errado, o cara colocou no carro, correu o risco à toa, tá uma altura legal a palinha, a rebaixadinha, a 17, só que ó, aí ó, ó o tamanho que ficou a roda, ela serviu assim, dó de gastar aí, 100 reais um jogo de parafuso, vai gastar 4 mil reais agora para reformar isso aqui ó, vou mostrar passo a passo aí também, e aí